Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu quero dar pra vocês quatro dicas pra ajudar na hora que você tiver que desenhar letras, porque talvez você seja como eu. Uma pessoa que cresceu na escola assim, com um garrancho terrível no caderno, que confundia todo mundo, né? Porque eles falam, como é que pode um menino gostar de desenhar e fazer uma letra tão horrorosa, certo? E esse conflito do desenhista com a letra eu sinto que acontece com mais gente também, porque talvez você goste muito de personagens, ou você goste muito de cenários, mas é raro quem gosta dessas coisas também gosta de desenhar letra, certo? Mas chega um momento na vida, eventualmente, em que você vai ter que produzir algo com letras ali, um lettering, né? Ali você vai ter que pintar letras pra fazer, sei lá, algo parecido com o logo do Açaíno que a gente fez pra um projeto, né? Ou o próprio logo do canal Brush Rush, que eu sempre quis fazer ele bem bonitinho, né? Se você reparar, né? Tem algumas mudanças interessantes da primeira versão pra essa mais nova aqui. Vale até a pena comentar um pouquinho mais a fundo disso. Mas todas essas dicas e esses negócios você vai conhecer enquanto eu falo sobre a construção de um novo cupom de desconto, exatamente o que vai rolar agora no final do mês, na Black Friday aqui, dia 25 de novembro. Fica ligeiro, entra no site e já garante a sua reserva de cupom de desconto lá pra todos os cursos do canal aqui que vão ficar pela metade do preço, certo? Então vamos logo direto lá pro Photoshop, depois da vinheta. Galera, então aqui do lado você vai acompanhar o processo acelerado de construção de um remake daquele cupom de desconto ali, né? Eu gosto muito de como eu fiz aquelas letrinhas ali do Black, né? Que é a parte que tá bonitinha. E aqui você já vê a nossa primeira grande dica, que é sempre use referências. Guilherme, mas isso você já fala com os desenhos. Aqui é igual, meu amigo. Quanta gente eu vejo que fala que não gosta de desenhar letra porque tenta tirar algo incrível do zero e não vai funcionar. Você precisa de referências interessantes, não só sobre o aspecto final, né? Sobre a finalização, mas também sobre algumas maneiras de customizar essas letras, né? De fazer isso ficar diferente. Mas, assim, as referências vão te levar até um ponto. Porque tem também toda uma série de fundamentos que carregam ali as regras que fazem funcionar a tipografia, né? Talvez você já tenha visto por aí algumas imagens com tipografia escrito. E lá tem lá, pô, esse aqui é o olho, esse aqui é o arco, esse aqui é a barriga do não sei o que, sabe? E cada pedacinho das letras, né? Tem o seu nome, tem a sua propriedade, né? Existem regras, lógico que faz sentido. Se você já teve que preencher um caderno de caligrafia, você conhece algumas delas, né? Aquelas linhas que marcam a altura e a parte do meio ali, né? A altura do X, a altura da letra maiúscula, né? Tem esses termos aí também que lidam com isso. Então, a segunda dica, galera, né? A primeira é essa. Sempre tenha referências pra você não ficar inventando zero. A segunda dica é, na hora de começar, como talvez essa base de fundamentos não esteja muito esclarecida, use fontes reais pra ser um pano de fundo ali, então você digita, mexe, altera essas fontes pra você ter um pano de fundo pra conseguir, então, pintar por cima letras mais originais ali que vão estar com o seu toque, com as inspirações das referências que você já coletou ali previamente, certo? Então, normalmente eu gosto de fazer dessa maneira. E você tá vendo aí que eu fiz o primeiro rascunho dessas letras com uma ferramenta ali, com um pincel bem grosseiro, né? Eu fui voltando com a borracha porque eu tenho terrível dificuldade em desenhar letras, certo? Depois eu voltei com a La Soto pra fazer algo um pouquinho mais finalizado e tô voltando aí com a borracha de novo pra ir deixando um pouquinho mais acertadinho, mexendo o espaçamento dessas letras aí e fazendo ficar mais da minha cara. Eu queria muito esse texto de Black Friday com uma relação de importância um pouquinho diferente, né? Porque existe, sim, uma hierarquia de entendimento ali, né, sobre essas letras. E eu achava que a letra anterior de Black Friday, eu escrevi Black em preto porque é a Black Friday, mas eu queria que Black estivesse colorido, bem grande, bem diferente daquele lá, e o Friday fosse um pouco maior também, certo? Então, eu tô mudando a relação, a organização aí entre esses elementos. E, gente, tudo isso tem a ver com pintura, tem a ver com desenho, tem a ver com comunicação sobre como a sua imagem tá sendo interpretada, lida, né? A gente fala isso, eu falo muito isso, né, às vezes assim, pô, o desenho não tá dando leitura, ou seja, tá difícil de entender o que tá acontecendo ou entender qual que é a sua intenção com aquilo, né? Você talvez já deve ter visto também aquelas imagenzinhas que mostram assim, olha aqui, e aí, ah, mas você leu isso daqui por depois, né? Isso daqui bem depois daquilo, não é mesmo? E, por último, você leu o que tava em cima, né? Porque o tamanho das letras também orientam uma estrutura de leitura de o que chama mais atenção ou não. Todas essas regras, todas essas coisas que têm a ver com esse mundo de lettering, da galera que trabalha como letrista, né? Todo esse negócio é um mundão muito vasto, muito interessante e muito maneiro de se procurar mais informações. Por isso, gente, que a terceira dica é pra você mergulhar de cabeça em artistas, em conteúdos, em coisas que falam sobre isso, né? Não adianta você só ficar ali do outro lado, assim, olhando, que vai ser muito difícil quando você tiver que fazer algo mais legal, né? Você não vai ter as referências também pra procurar, pra encontrar, pra fazer essas coisas, então é muito maneiro. Um perfil que eu tenho comprado bastante lá no Instagram é o perfil do Felipe Grimaldi. Gente, o Felipe Grimaldi faz uns reacts, assim, letristas e outras pessoas desenvolvendo fontes e fazendo ali os seus trabalhos, né? Muitos deles com pincel e materiais tradicionais. É um negócio muito divertido, assim, de ver ele reagindo aos caras fazendo um negócio maravilhoso de primeira, assim, é muito legal. E eu fui aprendendo algumas coisas muito interessantes ali. E o Felipe tem um curso gratuito sobre pintura de letra, sabe? Tem toda uma base muito legal ali, que eu ainda não tenho sobre esse assunto, que eu falei, putz, vou dar uma conferida, vou dar uma olhada, justamente pra dar uma refinada nesse básico aí do entendimento das coisas. É um curso gratuito do Sesc, muito maneiro aí, dessa leva nova de cursos online que estão sendo disponibilizados por lá. Então, eu vi como é que funcionava lá. Rapidinho eu fiz uma conta, já tava assistindo as aulas muito bem editadas, muito bem gravadas também, assim, um exemplo que eu quero poder adotar também de muita coisa legal que tava rolando ali. Terceira dica é isso daí. Mergulha de cabeça nesse mundo, vai encontrar as referências, né? Às vezes isso pode estar no mundo do grafite pra você, que lá tem um monte de coisa maneira também. Eu vi que a galera de tatuagem é muito interessada em tipografia, lógico, além do pessoal do design, né? Do trabalho com editorial, com livros e todas essas coisas. A publicidade também tem um pé no uso das letras, né? E os jogos mobile, gente, querendo ou não, todo jogo mobile tem um nome e todo jogo mobile que tem nome tem um logo com aquele nome escrito com alguma fonte, né? Vai ter que estar sendo apresentado com alguma ideia. E, eventualmente, essa bucha vai cair no colo de um ilustrador normal, assim. Um ilustrador que não é um letrista, não é um profissional das letras, né? E aí a gente tem que encontrar maneiras de resolver esses problemas quando eles caem nos nossos colos, né? Então, isso daí já vai te ajudar, né? Gente, a última dica, dica 4, é a de usar todos os seus poderes da pintura digital, todos os seus poderes de luz e sombra, de texturas, de volumes. Se você pode usar, se combina com o seu projeto, é agora, é a hora, meu amigo. Então, você vai ver aí que na hora de finalizar essa coisinha de pedra que eu fiz aí atrás, eu vou tacar ali o brush ali, na hora de fazer o 3D, a volumetria, esse bevel, né? Essas bordinhas aí desse black, que eu vou pintar de vermelho finalmente, né? Você vai ver também que tem esse trabalho aí que vem que é resultado dos outros estudos, né? Dos estudos de pintura tradicional, representativa, né? Então, eu pego tudo isso e aplico na hora de desenhar letras, certo? É mais ou menos assim que eu fiz quase tudo que eu precisei. Lógico, fica com um estilo meio evidente, né? Mas fazer o quê? É a minha cara e eu gosto, eu acho que fica interessante. Mais pra frente aí, você vai ver que eu vou dar uma refinada na relação de cores entre o black e esse logo simplificado do canal que tá aí atrás, né? Escondido. Uma coisa que eu queria muito é essa relação entre preto e branco e vermelho, né? Então, vai ter preto e vermelho como duas cores, assim, muito fortes, muito principais, acontecendo aí nesse logo novo, que é também, gente, aqui tá o ponto, esse logo é uma base, é uma base conceitual pra um personagem que nós vamos inventar. Eu queria fazer um boneco que fosse um boneco que usasse, assim, alguma coisa cortante pra cortar os preços no meio, sabe? Fazer alguma coisa assim. E eu acho que é uma oportunidade maneira pra gente criar um conceito, criar uma coisa bem legal pra fazer uma ilustra bem maneira, utilizando todos os princípios, todos os fundamentos, todas as coisas que eu passo lá no curso de Fundamentos da Pintura Digital, que eu fiz junto com o Lailton, né? Além dos outros cursos que eu tenho lá no meu canal, que vão entrar em 50% de desconto aí no final desse mês, na Black Friday, certo? Dia 28 de novembro, eu acho. É... Peraí, eu sempre confundo. É dia 25 de novembro, gente, que vai ser a Black Friday esse ano. Então, no próximo vídeo desse projeto aqui, o que vocês vão ver? Eu vou trazer as minhas referências, que eu já tenho algumas referências boas aí, uns 4, 5 personagens, que eu sinto que tem algo em comum, e a gente vai usar esses tons de preto, de vermelho, pra fazer um personagem novo autoral, pra compor o nosso universo aqui, dessa lore dos dragões e tudo mais. Guilherme, ele vai ser um dragão? Não sei, pode ser. Eu aceito aqui sugestões. Vocês têm alguma sugestão de como pode ser esse personagem que tem espada? Ele tem que cortar as coisas na metade, mano. Tem que ter alguma coisa, assim, muito louca. Será que a mão dele é uma espada? Ele usa... Que arma que ele usa? Se você tiver alguma pira, alguma coisa aí, passou pelo seu cérebro, deixa ela aqui nos comentários, que no próximo vídeo, isso já vai me servir de inspiração. Vou trazer o comentário de vocês ali, compondo esses primeiros designs, e vocês vão me ajudar a fechar também o design, e as inspirações ali pra Ilustra final, que a gente vai fazer durante as próximas semanas, até a promoção, certo? Gente, são essas as 4 dicas. Usa referência, né? Busca lá no Pinterest, gente. Bota lettering, encontra uma coisa legal, vai vendo coisas que são parecidas, vai salvando e cria essa biblioteca sua de referências. Na hora de começar a fazer uma letra, como provavelmente o básico das coisas é um pouco complicado ainda, use fontes reais pra dar uma base, mas altera, inventa ali por cima pro negócio ficar interessante, ficar com a tua cara. Se interessa pelo mundo das letras, do lettering dos letristas, né? Fica aí a recomendação do conteúdo do Felipe Grimaldi, que eu tenho gostado bastante, e você aí que já é do mundo da pintura, use todos os seus poderes, é a última dica, quarta dica, use todos os seus poderes pra fazer coisas tipo isso daí, sabe? Umas rapidinhas, umas texturinhas, né? Eu quero fazer o texto vindo por cima disso, então eu decidi que valia a pena pintar a parte de trás do logo, e olha só, eu gostei do nosso resultado. Temos aí as informações aparecendo na tela, de forma bem organizada, Black Friday, menos 50%. E eu acho que ficou bonitinho. E pessoal, o vídeo de hoje é curtinho, é só pra dar essa base mesmo aqui de algumas informações relevantes pra esse universo de letras, é uma coisa que eu tive que fazer algumas vezes na minha vida, e sempre que eu tenho que fazer, eu encontro uma oportunidade de aprender uma coisa nova ali também, de caçar referências novas, então, fica aí essas sugestões, espero que você tenha gostado aqui, a gente se vê no próximo, pessoal. Muito obrigado, valeu e... Falou!